Não quero mais, não quero mais amar em mim Não quero mais, não quero mais amar em mim Chico da raça, caras de cachaça, dos alegres aqui no fundo Chico da raça, caras de cachaça, da verde rosa embaixador O tempo passa, da corredeira, caras de cachaça, bebeira, bandeira País e tronco, folha sagrada, onde o povo nem escreve a história do seu corpo Mas essa é verdadeira, são os tambores que na água linda a guerreira No quilombo da estação, primeira mangueira Chico da raça, caras de cachaça, dos alegres aqui na flor Chico da raça, caras de cachaça, da verde rosa embaixador O tempo passa, da corredeira, caras de cachaça, bebeira, bandeira País e tronco, folha sagrada, onde o povo nem escreve a história do seu corpo Mas essa é verdadeira, são os tambores que na água linda a guerreira No quilombo da estação, primeira É tão bonito Ver um sambista transformar-se em dança Tirar os verdes onde o vento e a sombra Transmitem aos filhos sua herança Quando o amoredo amanhece Vestido rosa da hora verdadeira Cada estrela troca o céu pela bandeira Da mangueira Da mangueira Cada estrela troca o céu pela bandeira Da mangueira Mangueira Cheio da raça, caras de cachaça, dos alegres aqui na flor A fina flor Pinto da massa, caras de cachaça, da verde rosa embaixador O tempo passa, da corredeira, caras de cachaça, bebeira, mangueira Raiz e tronco Raiz e tronco Folha sagrado que o povo tem Escreve a história do seu povo Mas essa é verdadeira São os tambores que na valenda a guerreira No quilombo da estação, primeira São os tambores que na valenda a guerreira Do quilombo da estação, primeira São os tambores que na valenda a guerreira Do quilombo da estação, primeira São os tambores São os tambores que na valenda a guerreira Do quilombo da estação, primeira Alvorada na rua de beleza Alvorada na rua de beleza